Bom dia povo, começando mais um dia aqui né, cara amarrotada Mas tá bom, descansei ali Agora é 8 horas da manhã Dando continuidade aqui na BR-101 A chuva deu uma cessada, mas A asfalto ainda tá molhado E vamos que vamos por aqui, com a benção de Deus Hoje é sexta-feira Não precisa de correria, igual eu falei ontem A minha toadinha sempre é essa aí 80 por hora O pé fora do acelerador Eu já programo ali, 80 por hora Se for um lugar que eu conheço Eu deixo descer, já consigo colar o ponteiro Entendeu? Mas tem que ser um lugar que eu conheço Que eu conheço, que tem visibilidade Mas no pé toda vida eu sempre andei aqui Andei assim E por incrível que pareça, eu ando assim Até no meu carro Meu carro de passeio Acostumei Acostumei desde o começo Sempre andei 80 por hora Carro, caminhão Entendeu? É igual eu falo É uma descida Eu deixo descer Mas no pé Sempre andei assim Desde quando eu comecei Lá em 2007 Mas é isso aí Vamos que vamos Deus abençoe o nosso dia A nossa caminhada aí Que eu creio que nada de mal vai nos alcançar Tem sido assim E eu creio que até o final vai continuar sendo assim Beleza? Vamos que vamos Rapaziada Um fato que eu estou reparando aqui Comentei no vídeo No vídeo anterior Que tinha bastante tempo que eu não passava aqui Que fazia mais ou menos uns 5 anos Mas na verdade Na verdade São 6 anos Que a última vez que eu passei aqui Foi em dezembro Aliás Foi em janeiro Fevereiro Sim Acho que foi em fevereiro De 2017 Então 18 19 20 21 22 23 Completou 6 anos 6 anos e 5 meses Uma coisa que eu reparei Aqui na 101 Pelo menos assim Que deu pra mim Que eu passei ali de noite Você passa meio apreensivo E a noite não dá pra você ver muita coisa não Mas eu vi um pouquinho Uma coisa que eu vi Que Porque na 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 116 Se você pegar de 6 anos pra cá Rapaz Eu tô falando o trecho De governador Valadares A feira de Santana Certo? Que é um trecho assim Que eu rodo muito nele É Esse trecho Rapaz Aumentou muito a quantidade de postos de gasolina Certo? Aumentou a quantidade de postos de gasolina A reforma E tal Na 101 Não tem disso Eu vi ali Que deu uma melhorada Uns 2, 3 postos de gasolina E parece que construiu Um ou dois A mais Que não tinha Entendeu? Então assim Rapaz Eu não sei O que que acontece É igual eu tava falando Tem lugar Tem cidade Tem 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 estado Tem localidade Parece que Nem Se a pessoa quiser evoluir Não consegue Sabe? Parece que fica travada Não evolui não E eu vi muito isso aqui na 101 De De Feira de Santana Que foi onde nós pegamos ali pra cá Até chegar ali em Gandu Aquelas meadas ali Eu vi que A pista tá muito boa Igual tá aqui Ó Esse pedacinho aqui Mas Aqui estamos acendendo um perímetro urbano Mas ali pra trás Ali tem muita trepidação Não sei se vai melhorar pra frente Mas então assim A 101 parece que não evolui Cara Não evolui nunca Meu Deus do céu Galera Tem um Esse trecho aqui da 101 É um trecho assim Que Tem uns lugares muito parecidos Um com o outro Então eu não consigo lembrar Exatamente Aonde foi o local Mas passa né Que agora eu me lembro que Em janeiro de 2008 Tava eu e o Arley Nós estávamos Ali A gente descarregou Uma carga ali em Itacaré E quando a gente tava indo embora Desse sentido de Teixeira É nesse pedaço aqui Eu não lembro exatamente o local Exato Que é um local aqui de mata Você vê que é lugar fechado Então não dá pra me lembrar 100% Aonde é o local Aí faz muito tempo né Em 2008 Nós estamos o que 14 14 anos Praticamente Aquela época eu tava Ih Tava novo Mas enfim A gente tava vindo O caminhão Deu um problema A gente tava no 1621 É um caminhão também raro né No mercado aí O Mercedes Bicuda aí 1621 Rapaz Esse caminhão parou E não pegava de jeito nenhum Eu lembro que nós dormimos aqui ó Por aqui ó No acostamento O meu aniversário Foi no acostamento Dormi no acostamento E Tomamos banho no corote do caminhão Ainda bem que o corote tava cheio né Tomamos banho não Na verdade a gente tirou O grosso ali da sujeira ali Beleza pessoal É coisa que Eu tive muita experiência pesada No começo da minha Né Da carreira aí do Do Como motorista Eu tive muita experiência pesada Cara Perdi Caminhão perdendo freio comigo Na serra de Teresópolis É Dormi quebrado na beira do acostamento A noite toda Lugar sem deserto Não tem aqui ó Aqui não pega telefone Não pega nada Cidade mais próxima É longe pra caramba Mas tudo isso aí Vai moldando a gente né Eu não sei cara Se é nessa subida aqui ó Eu não sei Falar se é nessa subida Eu lembro que era uma subida E pra baixo Que tinha poucas casas Já até querendo tomar banho Num riozinho Mas Eu acho que é por aqui ó Limite Arataca Com Sonjão Não sei das quantas ali ó Eu acho que é por aqui ó Nessa subida aqui ó Mas Igual eu falei Tem muito trecho aqui Parecido um com o outro Coisas que acontecem com a gente né Só acontecem com quem tá trabalhando É isso Bora que bora Eu acho que é por aqui ó Não é dessa subida aqui ó Passando eu nabos aqui agora E Vamos ali conhecer um amigo Amigo nosso aí Que só falamos por Por telefone Beleza pessoal Conheceu o Edivan Essa viagem agora aqui É uma viagem pra Conhecer amigos Amigo no caso né E rever amigo Hoje eu vou conhecer Hoje eu vou conhecer o Edivan né Que nós só falamos por telefone Que também tem um canal no Youtube É Talvez eu fico por aqui hoje né Hoje é sexta-feira ainda E temos amanhã sábado e domingo E amanhã eu desço lá pra Teixeira Pra casa do Do Clélio Daqui a pouco ele vai Buscar nós ali no posto E aí povo abençoado Tamo aqui no Na cidade de Eunapolis Bahia Tamo aqui com camarada Amigo nosso Vocês não vão conhecer pelo cargueiro não Porque o cargueiro ele muda de cargueiro Igual muda de roupa Adivinha quem é E aí negara Edivan pessoal Beleza Fazia um tempo que nós se falava aí pelo Pelo zap Pelo zap O grupo lá dos Muri Soqueiro Youtube Eu Alemão Bruno Juliano Luciano Copete Ele abandonou nós Marcão Mas tá aqui agora Vem de São Paulo pra Bahia Sul da Bahia É o Nápoles Deixa seu canal aí Edivan Mori Soca Top Edivan É um canalzinho aí pra nós dar risada aí Pra nós brincar um pouquinho aí É sempre a gente tá descontração Descontração aí né Aí o Zé Já era pra ter Apertado as moecas faz tempo Mas nunca deu certo Aí hoje deu certo né Tudo tem um tempo né É Igual tinha falado no meu Tinha falado aí no meu vídeo anterior aí Que né Tinha seis anos que eu não passava pela Pela 101 E deu com essa viagem Deu certo Já Conhecemos aqui o Edivan Pessoalmente Já filei a banha na casa dele E vai dormir em casa também Se Deus quiser Vamos ver né É aqui dormir de caminhão Vai ficar por aí E tá aqui o caminhão dele pessoal E tá à venda também O homem não tem amor nada não viu Caminhãozinho Modelo Qual que é o modelo dele Edivan Ele tá Assim que o rapaz tava Arrumando É o 790 Ele é o 790 Dois É 91 1991 Esse aqui já é o turbinado Não Ele só não é turbinado Ele é direção hidráulica Freio a ar Toda a ar Na frente e atrás O eixo é do Ford cargo Motorzinho 229 Sequinho Ele tá sujo Porque tinha dado Troquei a espoleta Aí vazou Aí já troquei a espoleta Já tô colocando a espoleta De alumínio já Ele é aquele Aquele famoso Cambão de Kombi Mas Caminhãozinho Trabalho pessoal Caminhão aqui já foi lá em São Paulo Geonato de São Paulo Vai dar aí nada nada Aí uns 3 mil quilômetros Ir de volta É ir de volta Vai dar uns 3 mil quilômetros Pneu sem câmera Tudo zero Seis pneus zero Mais dois step zero Tudo filé Esse aqui é o seu contato Da mudança? É Contatinho aí da mudança Aqui no sul da Bahia Perto de próxima Porto Seguro E o Nápoles aqui Quem tiver fazendo Aliás vai pra todo o Brasil Na verdade É Tô vendendo aí O pezinho bom né Porque o 608 aumentou muito Então o 790 É um caminhãozinho Boa O rapaz veio e mexeu Tava mexendo Tava mexendo aqui no motor de arranque É Eu fiz o motor de arranque Esse vazamento ali no caso Tinha Já foi tirado É espoleta Só falta lavar o motor É Né Compressor bom Tava olhando aqui ó De 30 em 30 segundos Da descarga de ar Baú Não tem vazamento nenhum Baú de 5 metros 2 metros e 10 E 2 e 20 de largura Tô daniadinho É um caminhãozinho leve Lento E econômico Oitentinha Oitentinha por hora Ele fez a média de 7 Na estrada Em São Paulo Esse aqui é o Fusca dos pesados Né É O Fusca dos pesados Então tá aí Quem tiver interesse Num frete Ou Comprar o caminhão Tá aí o telefone Pegar um mais novo Viu negado É pra É pra comprar um mais novo Aí Eu Igual o O Zé Tava me explicando Sobre a carreta Eu nunca tive muita vontade Né Mas agora Eu Depois que o Tuzinha Também passou aqui em casa Quem tiver no canal Aí Escrita no meu canal Vai ver Passou outro carreteiro Aqui Me deixou bem animado Aí eu já tô até Começando a ver aí Um cavalinho Mudando a habilitação Já Pra poder pegar um cavalinho Aí pra futuramente Tá no Na carreta também Né Deus quiser O Zé tá gostando Tô feliz por ele Ter visto ele agora No PIP E a gente tá Procurando melhorar Sempre Né Eu Tô pensando Seriamente Já de Começar a comprar Um cavalinho Aí Beleza E Qualquer coisa O telefone Que vocês viram aí Pode ligar O zap é 24 horas Aí Ligado aí Online Aí Pode chamar Compre e vende De carro aqui Com o telefone Tô tocando Igual Sentado Tem um Fusquinha Também Que é a mais linda Do mundo Eu vou mandar As fotos do Fusca Pra ele colocar Aí no canal Também Pra você ver E quando ele comentar No canal Vou fixar O comentário dele Pra vocês entrarem No canal Beleza Um abraço Um abraço Um abraço Pra vocês Beijão Todo mundo E aí Pô Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Com alegria Estamos passando Aqui por Itamaraju Saímos Saímos cedo Ali hoje 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 é sábado Dia 29 De julho Saímos ali Do Itenápolis E vamos ali Pra Rapaz Encontrei Com um amigo Aqui Vizinho meu Lá Vou parar Aqui Vamos lá Pra Teixeira de Freitas Bahia Dá uma paratinha Aqui Pra cumprimentar Um Um amigo Ali É isso aí Daqui a pouco Estamos lá No Teixeira De Freitas Encontrei Com um vizinho Ali Pessoal Estrada É assim Às vezes Você Encontra Com quem Você menos Espera Rapaz Tem um inscrito Aqui também Que Que mora Aqui Itamaraju Igual eu falei Depois eu Conversava muito Instagram Itamaraju Só que Perdi o contato E pelo que Eu vejo Ele mora Por aqui Porque ele Sempre manda Foto Mandava foto Pra mim Nesse pedacinho Aqui descendo E os vizinhos Sempre saem atrasados Aí fica Meio complicado Pra poder Se acertar Uma hora Pra poder Atualizar Digital Mas é isso aí Bora ali Em busca Do Teixeira De freitas Olha Olha o tamanho Do buraco Do lado Da festa Fala povo Estamos aqui Na casa Do homem Aqui Já pegamos O rango Ali Estou indo No caminhão Que eu deixei O caminhão Do outro lado Da pista Ali Ali é BR-101 Deixou o caminhão Do outro lado Não dava Pra entrar Na rua Aqui Bora Vamos ali Ver se Tá tudo ok E depois Voltar pra cá De novo Estamos aqui No Havan Esse aqui É o brele Do 113 Azul Lá que eu filmei Há muito tempo Atrás Todas as rodas De alumínio E que me presenteou Também Que as duas rodas De alumínio Lá É isso aí Pô A viagem Foi o dia De ver Os amigos E conhecer Amigo Igual Edivan O caminhão Tá ali Do outro lado Da perra Ali Olha lá Naquele cantinho Lá É assim